Ok, ok. Bom dia para os pequenininhos, os grandinhos, já ficamos juntos lá na escola hoje. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de ficar famoso, de todo mundo conhecer você? Quem? Nossa. Primeiro não daqui. O que é, né, Guilherme? A Sofia e a Micaela estão todas bobas hoje porque saiu a foto delas na revista do seu gravador. E elas estão assim, é que saem, né, alegres porque tem a foto e todo mundo que pegar a revista vai conhecer duas meninas, não sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe quem é, mas elas ficaram felizes que saiu hoje delas ali na revista. Sabe que vocês assistem aí alguns vídeos, algumas crianças, né, Zarina, que fazem sucesso, que tem não sei quantos inscritos. Por exemplo, tem crianças que ficam assim, que fazem um sucesso, todo mundo conhece, todo mundo conhece aquele ator que agora já está bem, né, velho, nem sei se ainda está vivo, que fez aquele filme Esqueceram de Mim. Como que é em inglês mesmo? Não é? Vocês conhecem aquele ator? Nossa, ele ficou muito conhecido. Se você perguntar o papai e a mamãe, eles vão falar de alguma criança que na época deles fizeram muito sucesso lá no Barão Mágico e outras coisas. Eu não lembro muito bem, porque eu sou bem novinha, mas eles com certeza vão se lembrar de algumas crianças que ficaram famosas e aí todo mundo lembrava o nome delas. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje é de uma menina que ficou muito famosa, mas ninguém sabe o nome dela. A Bíblia conta que um dia os sírios, um país, foi lá em Israel, atacou Israel e fez Israel ser agora subordinado a eles, a Síria dava as ordens e pegou algumas pessoas, algumas crianças que estavam ali, porque na guerra eles pegam as crianças, porque as crianças vão crescer e aí eles ensinam as crianças o que eles quiserem ensinar. E pegou algumas crianças, alguns prisioneiros e levou todos lá para cima. E entre eles foram uma menina e essa menininha, ela foi cuidar lá na casa do capitão, aquele capitão é aquele que ordenou a guerra, aquele que liderava a guerra. E essa menininha ficou ali ajudando a esposa dele, ela servia a mesa, ela limpava a casa, mas que menina é essa que ficou famosa? Ela era uma empregada, uma house clean e ficou famosa? Mas a Bíblia diz que um dia, você conhece a história, a esposa daquele homem estava muito triste, chorando, porque ela estava doente e aquela doença matava, era uma doença que não tinha cura. Hoje, essa doença tem cura, hoje essa doença se chama rancenise e tem cura. Mas naquela época a lepra, que era chamada, matava e o pior, a pessoa tinha que ficar isolada, longe de todo mundo. Mas ele era um capitão, ele era um chefe, mas ele estava com lepra. E ela falou assim, ó, se o meu senhor for lá na minha terra, ele vai ser curado, porque lá tem um profeta de Deus que cura. E você conhece a história, Naman acreditou na menina, a esposa acreditou na menina e ele pediu liberação ao rei, ele foi lá até aquele país de Israel e realmente ele ficou curado com... O que ele teve que fazer? Quem lembra? Fala, Gabriel. Mergulhar no Rio Jordão? Quantas vezes? Sete vezes ele precisou mergulhar no Rio Jordão. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficou curado. E aí ele voltou para a terra dele adorando Deus, ele foi convertido. Aquela menina, tão pequenininha, ela fez um evangelismo, não tem evangelismo que eu posso te explicar aqui? Ela fez um evangelismo com ele. E ele ficou curado. E aí, olha só, aquela menina ficou tão famosa, tão famosa, que até hoje todo mundo conta a história, mas ela não tem nome na Bíblia. E a gente diz que foi a menina cativa que fez aquele milagre. Então, eu sei que às vezes vocês têm vontade de ficar famoso, de fazer um vídeo no YouTube e muitas pessoas assistirem, mas não são essas coisas que vão deixar o seu nome na história registrado. São as coisas boas que você faz para Deus, que vão perpetuar para muitos e muitos anos. São as coisas boas que você faz para as pessoas. Porque ainda que, aquela menina nem sabia que o nome dela ia ser tão falado assim. E hoje a gente lembra dela, tá bom? Mas a gente não lembra o nome dela, mas a gente sabe que ela existiu. A gente não sabe qual era o nome dela. Só sabe que era uma menina que fez uma diferença tão grande que até hoje a gente conta a história dela. Tá bom? Vocês também querem fazer coisas grandes, sabe? Quer sair? Levanta a mão assim, bem alto. Fecha o olhinho. Vamos orar. Querido Deus, querido Deus, me ajude a fazer boas escolhas, boas decisões e boas coisas. E que todos se lembrem de nós como crianças que mudaram o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.